A casa é sua! Ter Saúde! Sua infecção! Maravilha! E no Ter Saúde de hoje nós vamos falar sobre a sífilis, que é uma infecção causada por uma bactéria e que na maior parte dos casos é transmitida através da relação sexual e... Da relação sexual sem proteção na maioria das vezes. Não, isso mesmo. Os primeiros sintomas geralmente são feridas que são indolores na região genital, tanto do homem quanto da mulher. Sim, Totó, mas olha que grave. Se essas primeiras feridas não forem tratadas, elas acabam desaparecendo sim espontaneamente. Só que elas retornam depois de algumas semanas, meses ou até depois de algum tempo maior que isso. em formas já consideradas secundária ou terciária, que são nas formas mais graves da doença. Bom, e sobre esse assunto que é muito sério, a gente conversa agora com o Gessé Milanês, que é enfermeiro, coordenador do CTA no programa IST AIDS, a quem eu já cumprimento. Bom dia, Gessé, seja muito bem-vindo aqui ao A Casa É Sua. E eu começo perguntando, se tive relação sexual desprotegida com quem não é parceiro fixo, de cara, preciso fazer algum teste? Bom dia mais uma vez. Oi, bom dia. Bom, acredito que estão me ouvindo, né? Sim, se vocês fizerem uma relação sexual, quem tem uma relação sexual desprotegida, tem sim que procurar a testagem o quanto antes. Nós até temos um protocolo chamado proflaxia pós-exposição ao HIV, que nós já fazemos toda a testagem, tanto para o HIV, quanto para hepatite B, C e sífilis. E nós temos um prazo de até 72 horas para realizar essa testagem e provavelmente iniciar a proflaxia para o HIV. Legal, Gessé. A sífilis tem fases, né? Tem a primária, a secundária e a terciária, é isso? E mais algumas. Tem a primária, a secundária, a terciária, a fase latente, latente recente, latente tardia. Nós temos a neurocífis, sífilis estacional, sífilis congênita. Nós temos vários estados. É uma doença antiga, foi identificada por volta da Idade Média e a sua cura foi descoberta logo após o advento da penicilina, né? Então, hoje, para facilitar, nós classificamos ela em recente, secente e sífilis tardia. A sífilis recente, a gente classifica primária, latente recente e secundária e a sífilis tardia, a latente tardia e a terciária. Certo. E, Jacen, em cada uma dessas fases, como é o tratamento? Ou é basicamente o mesmo em todas elas? Na verdade, ela é basicamente o mesmo, né? Utiliza a penicilina para tudo. É a única droga, a única fármaco que tem a eficácia 100% para a cura. Temos outras drogas alternativas, como, por exemplo, para quem tem a reação alérgica, né? Para quem tem alergia à penicilina. Então, nós utilizamos, mas a única droga é a penicilina. E aí, o tratamento vai de acordo com a classificação dela. Em 2018, o protocolo de diretrizes terapêuticas para tratamento das ESTs, ele mudou. Antes, nós tratávamos a sífilis com duas doses de penicilina, duas doses de bezetacil, né? Como mais conhecido. Então, eram duas doses para a primária, quatro doses para a secundária, sendo, como eu falo, duas doses. Duas no momento que você foi diagnosticado. Então, uma de cada lado da nádega, uma bezetacil de um lado da nádega, outra bezetacil do outro lado da nádega. Na outra nádega. Daqui uma semana, toma outro, e daqui uma semana, toma outro na terciária. Então, seria sífilis primária, duas doses. Sífilis secundária, quatro doses, com intervalo de uma semana. E a sífilis terciária, três doses, com intervalo de três semanas. Uma hoje, uma na próxima terça, outra na terça-feira. Isso mudou. Nós tratamos sífilis hoje, secundária e primária, com uma dose só. Então, são duas bezetacil hoje, né? E a terça-feira é a ônibus sebe-estacional, que nós tratamos com três doses. E o cara não anda depois, né? Que essas duas... Não, 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 não. Tanto de visitar. Eu até brinco, eu até brinco com os pacientes. É o preço que se paga pela exposição, né? É o preço que se paga pela exposição. Então, a partir do momento que você é diagnosticado, você tem uma exposição, tem uma relação sexual desprotegida, e você não... E você acaba se infectando com alguma EST, é o preço que se paga. E a sífilis, ela tem cura. É uma das ESTs que tem cura. Tem o tratamento e tem a cura. Ok. Ok. Algum problema aí? Não, tá recebendo a imagem, né? O som, né? O som sumiu? Sim. Aqui nós estamos ouvindo você perfeitamente, tá? Três Lagoas, como que estão os casos aqui, hoje é certo? Três Lagoas, o programa foi um ano bem atípico, claro, né? Um ano atípico para todo mundo, mas o ano passado nós tivemos uma quantidade, uma falsa quantidade na redução de casos, né? Vamos colocar assim, deu uma falsa ideia de que nós tivemos uma quantidade menor de casos, mas não foi, mas foi mais por conta da quantidade de pessoas que não procuraram. Nós não realizamos ações, vocês já viram já que nós, que o programa em tempos normais, nós realizamos várias ações durante o ano, testagem, e o ano passado nós não conseguimos fazer nada. Então, no ano passado nós tivemos cerca de 80 casos novos, né? E mesmo assim é um número elevado, menos que 2019, foram 111, 120 casos, se não me engano, mas mesmo assim é por conta da diminuição da procura das pessoas no serviço, até por conta da própria recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, de não procurar nenhuma unidade de saúde, a não ser que seja estritamente necessário. Então, para evitar aglomerações, nós não realizamos a testagem, as campanhas. Então, comparando 2019 com 2020, nós fizemos 69 ações extra-muros em 2019. O ano passado nós fizemos 16. Nossa! Que coisa, hein? Estou anotando tudo aqui para não me perder nesses dados, porque realmente são números bem discrepantes de um ano para o outro. É verdade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, o Gessé, com relação ao tratamento. A gente sabe que ele é totalmente financiado pelo SUS, todo o país, né? Não é uma exclusividade aqui em Três Lagoas. Mas eu me recordo que em 2015, o Brasil todo estava sofrendo com o desabastecimento da penicilina, né? Nas unidades de saúde. Como que está isso hoje aqui em Três Lagoas? Esses pacientes estão sendo atendidos? Estão encontrando medicamento facilmente? Sim, para isso você fala, é relacionado a síntese. Então, sim, 2015 foi terrível justamente porque a matéria-prima da penicilina não era encontrada no mundo inteiro, então ela estava sendo vendida a preço de ouro. Então, realmente foi tenso para a gente. E algumas drogas, como eu disse, e alguns outros fármacos, como por exemplo a doxiclina, a eritromicina que não é mais utilizada, até a ceftriaxona, elas diminuem a titulação da síntese, vamos colocar grosso modo assim, né? Diminui a infecção, mas não resolve, ela não causa cura. Então, só para esse limite. Então, em 2015 nós acabamos deixando tudo para as gestantes, né? Então, a gente priorizou as gestantes e tratamento alternativo para os outros pacientes. Atualmente está completamente normal. Todas as unidades de atenção básica, todas as unidades de saúde, seja ela ESP ou uma unidade básica, quando é diagnosticado a sífilis, ela já tem já todo o recurso para ser administrada a primeira dose já da penicilina. Então, quando eu falo a primeira dose, são as duas injeções que eu falei anteriormente. Então, toda a unidade, se você for diagnosticado com sífilis, já vai ser feito toda a orientação e você já sai com a primeira dose e com a prescrição, caso seja necessário, para as outras três. E para as outras duas, no caso, né? E tomando essa medicação certinho, quais são os sinais de melhora, Gessé? Já entrando para o lado da cura aí. É relativo. É relativo pelo seguinte, porque você pode estar infectado com a sífilis e não ter lesão nenhuma. Você pode estar infectado com a sífilis na fase primária, não ter lesão nenhuma e você entra naquela fase que eu falei na latente recente. Você se infectou, você não viu sintoma, você não tem sintomatologia nenhuma, mas você só vai descobrir de fato quando fizer o teste. E aí você toma a bisetacil, curado, tratado e curado. Agora, nós temos, a partir da fase secundária, nós já começamos a ter alguns sintomas, alguns sinais mais evidentes, como lesões na genitália, lesões já um pouco doloridas, manchas na palma da mão e na sola do pé. A sífilis secundária é bem característica por conta disso, que ela parece manchas e aí ela acaba se espalhando pelo corpo inteiro. E é na fase terciária, já é uma evolução já mais a nível sistêmico, ela atinge mais a parte neurológica e a parte cardíaca, podendo também atingir a parte óssea. Muito bem, Jessé, para a gente encerrar, vamos passar aquela prestação de serviço, onde que a gente pode fazer essa testagem rápida, de graça, com acesso também a preservativos de graça, que é para fazer a prevenção de cara. Passa para a gente, por favor. Bom, a testagem é realizada aqui no programa, o programa ISTE AIDS, que fica na rua Maria Queiroz Moreira, antiga, 13 de junho, número 233. Todos os dias, temos horários, intervalo para o almoço, a unidade funciona o dia inteiro, nós temos intervalo para o almoço, e é realizada a testagem até 4, 4 e meia, por conta de toda a parte do acolhimento, aconselhamento, realização de alguns outros procedimentos. Toda unidade básica, ela tem a testagem rápida, tanto para HIV, hepatite B e C sífilis, tem o tratamento, tanto nas unidades, quanto aqui no programa também, tem o tratamento com a penicilina, então você pode procurar qualquer unidade de saúde próximo à sua casa, fazer a testagem, está disponibilizado, tem profissionais capacitados, tanto para a realização da testagem, quanto o acompanhamento, prescrição e o tratamento da sífilis especificamente. E no programa também, todos os dias.